De soluço em soluço, alma gravita, De soluço em soluço, alma estremece. Anseia, sonha, se recorda e esquece, E no centro da luz dorme com trita. Dorme na paz sacramental bendita, Onde tudo mais puro resplandece, Onde a imortalidade refloresce, Em tudo e em tudo em cânticos palpita. Sereia celestial entre as sereias, Ela só quer despedaçar cadeias, De soluço em soluço, alma nervosa, Ela só quer despedaçar algemas E respirar nas amplidões supremas, Respirar, respirar na luz radiosa. Amém. 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 Amém.